E já que a gente tá falando da minha história, não imagina a soma É impossível falar da minha história, não imagina sem tocar essa canção, né? Boronets, Boronets, ó, a gente vai dar só a senha, só a dejo, ó Duvido que você não vai se arrepender Duvido, quero ouvir Você não vai se arrepender Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Eu me dei todo pra você Me alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia que tento Quero saber Aonde foi que eu errei Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te Passa os olhos Abra o peito E deixe meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer que já não vai rolar Me deixa te fazer Feliz Não fala nada agora FM o dia solta solta Estou aqui pra ser seu adorado Se não me ama como resposta Esse medo fica do meu lado E assim dessa minha provoca Não vamos deixar Esse amor já não é mais engano A sua história virou por esse amor E foco a dimensão pra dizer Te amo Te amo Se não me ama como eu amei você Esse medo fica do meu lado E assim dessa minha provoca Não vamos deixar Esse amor já não é mais engano Nossa história virou por esse amor Mas o sucesso diz cantar juntos, hein? Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Canta FM o dia Meu coração fica perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora E prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora Morro de saudades Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite arde essa ferida aqui no peito Quero outra chance Quero outra chance Quero outra chance Não faz assim não, não Vem se cadizar o que virou em mim Sentir essa dor agora tão ruim Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Sempre caio O meu coração te quer Perto de mim E diz pra todo mundo Tá tentando enganar teu coração Ainda cedo pra dizer Ainda cedo pra dizer bye bye Ainda cedo pra dizer bye bye Sou eu, ideias do amor Se você quer me ganhar, tudo bem vou acreditar Mas vou pedir pra não ficar me comparando Com aquele amigo seu Que você está tendo em mim Meu amor não é bem assim Vou saber amar melhor, bem melhor você Sou eu Sou eu Eu vou vir comigo e peço o amor Pra um dia eu te revelar E acender o novo brilho em seu olhar Sou eu Sou eu Eu vou vir comigo e peço o amor Pra um dia eu te revelar Em seu olhar É que meu dia Semana maluca Vem! Vamos amor Vamos coutibora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando e na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar O pé na alenha, é pirinha, água de coco Na cervejinha, pé na alenha, água de coco Beira do mar Beira do mar Cervejinha, pé na alenha, pé na alenha, caipirinha A voz de coco Peira do mar A voz de coco,üh speedsinha, pé na alenha Beira do mar Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só Sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Visita Nossas brincadeiras Ao envertecer Irá boa É bom demais E o meu melhor lugar Sempre é você Não vai não Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Olha aí Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de malogueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas só tem dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Só que eu chamo eu vou aguentar Vai, vai! Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Vamos, gente! Que despedejo eu vou fora o pincel Mas gosta de buteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais É doce Você tem jeito doce O seu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia Vai permanecer É doce Você tem jeito doce O seu olhar é doce É doce Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples julgar Quem errou Quem errou não fui eu Não rolou Traição Tente acreditar A mulher que me diga se não sabe se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar Outra alguém que escuta os meus problemas sem fingir E que goste de eles consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Me ajuda aí! Vem! Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos pra mulher Tudo que sair nessa vida pode ser Com você do meu lado Com a rapaziada Passando me pra chamar Não vou precisar te perder Pra valorizar Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos pra mulher Do que sair nessa vida pode ser você Com você do meu lado Com a rapaziada Passando me pra chamar Não vou precisar te perder Pra valorizar Perco a linha Ao vivo, hein! Oh, garoto, o que cê fez comigo Nunca sente nada assim como outra Dominou meu coração bandido Chego comandando a coisa toda Deixa eu ligar Deixa eu ligar Você tem malícia Você tem pegada Mesmo sendo assim Uma gente mal criada Eu gosto de você Temos tudo a ver Tengo muita linha pra você Desse seu olhar Esqueiro vale nada Desperta o tesão Juro ou não Consigo me controlar Gosto de você Temos tudo a ver Tengo muita linha pra você Se você tem malícia Você tem pegada Se você tem pegada Mesmo sendo assim Uma gente mal criada Eu gosto de você Tengo muita linha pra você Essa eu não vou cantar sozinho não, hein! Todo mundo tem que cantar Beleza? Se era só pra usar meu corpo O que é? Se você conseguiu fazer Se movendo a cor tão boa Me ama sim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembrando F.E.M.O.T.A. 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 F.E.M.O.T.A 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 Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tô pronto Quer liberdade E eu sentimento Pelo Cristo você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso a mesma calma Mas você também conhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra ter tempo Me assume ou me esquece Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor E não me deixe a lembrança Me vira o sol Pega as tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono não Pra viver amor assim não tô pronto Quer liberdade Quer liberdade Eu quero o quê? Eu sentimento Pelo Cristo você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso a mesma calma Mas você não reconhece Mas você também conhece É melhor parar o que eu sou Se ninguém quer aqui Me assombrou, me esqueci Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode rir Faça tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me mandou Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem brincar Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente não me vire em paz Vem daqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece, sabe Eu sou todo o seu, verdade Quem me conhece, sabe Quem me conhece, sabe Que a minha metade é você Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Marcos Onek, senhoras e senhores Tá tudo bem, já pode entrar Eu quero você em tudo 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 que é em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra gente se juntar Demorou pra ir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem É que eu quero você em tudo em tudo em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo 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 Demorou pra gente se juntar Demorou pra você cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Marcos Onex Marcos Onex Esqueci o que eu vivi Esqueci o que eu vivi Me dediquei tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem 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 Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Até pensei Não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Ainda bem 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 A gente fez amor, mas só por solidão Teu corpo desejou, eu fui a opção Nós estamos de novo, na sua cama A gente combinou, que era só tesão Melhor uma retor, do que ficar na mão Você quer, depois reclama Tem que ser a minha condição Você cobra, que eu não presto E eu não quero outra decepção Se não concorda Cadê você? Quando eu sei que me usou, quando eu só te chamar Eu vou te estar contido e te lembrar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, tento voltar Procura outra pessoa pra te ensinar Vai ser do meu jeito Você já não faz o que? Faz o que? A gente combinou, que era só tesão Melhor uma retor, do que ficar na mão Você quer, depois reclama Que é meu corpo, eu te empresto Tem que ser a minha condição Você cobra, eu não preste E eu não quero outra decepção Se não concorda, eu vou Eu sei que me usou, quando eu só te chamar Depois de estar contido e te imprimirá Agora é fácil dizer que me ama Já tava resolvida, tento voltar Você me usou, quando eu só te chamar Você me usou, quando eu só te chamar Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Você me usou, quando eu só te chamar Eu vou te dar contido e te imprimirá Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana É fiel e o dia Tentei fingir que eu não senti Mas quando eu vi já me peguei Só você mesmo pra deixar Eu que que é Pensando em casa E para com a farra E querer viver esse amor Te apresentar pro mundo Te levar em tudo Me queimar com teu calor Juro não era pra me apaixonar Era só fazer um carro recente Eu não me lembro a sério A gente De lugar como era pra me apaixonar E agora eu não faço aqui Tira onda assim, me tira, canta Você não tem noção Foi tão difícil reabrir meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você Assim também vou ver Tá tudo errado Tentei fingir que eu não senti Mas quando você já me peguei Só você mesmo pra deixar Eu que eu tô assim Pensando em casa E para com a farra E querer viver esse amor Te apresentar pro mundo Te levar em tudo Me queimar com teu calor Juro não era pra me apaixonar Juro não era pra me apaixonar Era só fazer um caso recente Ele não me leva a sério A gente Juro não era pra me apaixonar E agora é o que eu faço, te querendo, toda hora Você não tem noção, foi tão difícil reabrir meu coração Com muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, você também vou ver, tá tudo errado Você não tem noção, você não tinha mais medo de pensar Com muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, você também vou ver, tá tudo errado Você não tem noção, foi tão difícil reabrir meu coração Com muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, fazendo eu me envolver, tá tudo errado Você não tem noção, você não tem noção Com muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, fazendo eu me envolver, tá tudo errado Tem que te que eu não senti, mas quando eu vi já me apeguei Só você mesmo pra deixar eu conto assim Eu já disse meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar também Ninguém sabe me amar também Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Agora o nosso vai ver Chega tarde, porque saiu cedo, porque vai aonde, porque tudo isso pra quê? O nosso lema é diário Dá um ponto final nessa interrogação, bota a exclamação nessa nossa paixão E acaba com esse questionário Passou a noite toda me esperando Não acha nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios Qualquer marca de batom E eu cheguei do show cheio de saudade E você nessa neura que maldade Vem me dar um chamego, corre pra esse seu nego Vem fazer nosso amor Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Adoro nosso vai e vem, adoro nosso vai e vem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Adoro nosso vai e vem Adoro o nosso Vai e vem Aê Corguinha, te arrasou, hein? Muito bom Quero deixar os parabéns aqui pro Tuca Atrasado, né? Fiz aniversário esse mês, passou Tuquinha, beijo pra você e felicidade, tá meu irmão? Exclusividade, lançamento É dela que eu gosto Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Corcei a barra pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui Um mau caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro Foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico tente só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto sem pensar Porque é dela que eu gosto Aquelas indiretas que eu fico em casa É dela que eu gosto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela china, ela briga, ela sai, ela bebe E eu nunca reclamo Ela é seu posto, mas faz com gosto Que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Forcei a barra pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui O mau caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro Foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico quente Só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto sem pensar Porque É aquela que eu gosto Aquelas indiratas que você reclamo É aquela que eu gosto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela china, ela briga, ela sai, ela bebe E eu nunca reclamo Ela é seu posto, mas faz com gosto Que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo É aquela que eu gosto Aquelas indiratas que você reclamo É pra ela que eu gosto É aquela que eu gosto Mas eu não te mostro Não, não Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela china, ela sai, ela sai, ela briga Ela é seu posto, mas faz com gosto Que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo Eu tenho tempo Eu tenho tempo Eu tenho tempo Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Vem sem vida e fica do meu lado E aí? Eu tenho tempo Poesia Vamos junto Vamos junto O que será que eu tenho que fazer? Com ela O beijo é sem graça Sem sabor Sem tesão A trança não é massa de encenação Mas papel assinado Não dá pra esgar Com você Eu perco a hora Esqueço de voltar Mas vamos devagar Pra ninguém se machucar Mas você Já quer me cobrar Que na mão esquerda Eu ainda uso aliança Começa a xingar Pela madrugada Acorda a vizinhança Eu tenho alguém em casa Me esperando Todo dia Isso você já sabia O que é que eu vou fazer Se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças Lá da fase boa Te avisei antes Existe amor de fé Existe amor de amante Pior de tudo é Que eu te amo também Quando eu tô com você Eu não penso em mais ninguém Me avisarão antes Existe amor de fé Existe amor de amante Oh, 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 oh Existe amor de fé Oh, 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 oh Existe amor de fé Só quer me cobrar Que na mão esquerda Eu ainda uso aliança Começa a xingar E na madrugada Eu corto a vizinhança Eu tenho alguém em casa Me esperando Todo dia Isso você já sabia O que é que eu vou fazer Se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças Lá da fase boa Te avisei antes Existe amor de fé Existe amor de fé Pior de tudo é Que eu te amo também Quando eu tô com você Não penso em mais ninguém Me avisarão antes Existe amor de fé Existe amor de fé Existe amor de fé Existe amor de amante Eita Tava desacreditando do amor Quando de repente Num olhar o meu mundo parou Parecia um filme Coisa de cinema Mas até que enfim Você chegou Todo exagerado Isso eu sei que sou E que minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas De meio maluquinho Tô tão diferente Do que eu sou Se eu tiver muito Por favor me fala Dá um jeito Manda eu parar É que eu não sabia Se eu não imaginei Na semana maluca Vem, 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 vem Conheço teu jeito Eu tô no cabelo Sinto sorriso Sinto calor Do jeito do peixe Sinto150 Que, que, que Que eu não tenho mais pretesto Pra não te chamar de amor Conheço teu jeito Eu tô no cabelo Sinto sorriso Sinto calor Do jeito do peixe Sinto cabrinha Sinto corpinho Dede o cachorro Tô tão bem Que eu não tenho mais pretesto Pra não te chamar Acaba desacreditando do amor, quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema, mas até que enfim você Chegou, todo exagerado, isso eu sei que sou E minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando essa paz, meio maluquinho, tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala FM de A, do Fábado Dino, aonde? Só eu sei porque eu mudei, vou dizer o que me contestou Mas esse é o jeito que eu vou encarar, eu tenho um sorriso, esse é o amor O jeito que eu tenho, deixa o carinho, deixa o foco e o jeito que eu sou Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar, pra não te chamar de amor E eu tenho mais pretexto pra não te chamar, pra não te chamar, pra não te chamar Eu não tenho mais, eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor, quando de repente num olhar o meu mundo parou Lá, 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 O nosso lema é diário, dá um ponto de sinal, nossa interrogação, outra exclamação, nossa nossa paixão. E acaba com esse questionário, passou a noite toda me esperando, não acha nada, mas tá sempre investigando. Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios, qualquer marca de batom. E eu cheguei no chão cheio de saudade, e você nessa neura de maldade. Vem me dar no chamego, corre pra esse seu nego, vem fazer nosso amor que é tão bom. Vem me dar no chamego. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto